Música Muito boa noite. Gente, a gente tem dentro da Torá Qudoshá, uma introdução, 613 mitzvot. Da onde a gente sabe que a gente tem 613 mitzvot? Muita gente sabe que a gente sim tem Baruch Hashem 613 mitzvot. Nem todas vigoram hoje em dia, porque a gente não tem Betamigdash. Mas o conjunto total dá o valor de 613 mitzvot. A pergunta é de onde a gente sabe isso. Então, Agumara conta para a gente, importante a gente ter essa informação. A Torá foi dada para a gente por Moshé. Torá, quer dizer, é um livro de instrução. Ora, morar é instruir. Então, a Torá foi dada para a gente por Moshé. O valor da palavra Torá, letra Tav, Vav, Resh e Rei, Tav vale 400, o Vav vale 6, o Resh vale 200 e o Rei vale 5. Depois somam, vai dar 611. Torá, você vai lá no Moshé. Moshé Rabbeinu deu para a gente 611 mitzvot. E os primeiros dois mandamentos, Anochi Hashem lokecha, iloi elechai loima, herimar panar, isso aqui foi dado por Hashem. Então, 611 de Moshé, mais duas de Hashem, dá um total de 613 mitzvot. Introdução importante para que a gente fique mais culto. Todo o resto do mundo não tem 613 mitzvot. 7 mitzvot, independente de onde a pessoa mora, quem ele é, quem não é Yaudi tem um total de 7 mitzvot. Nós também temos essas 7 mitzvot. Quer dizer, a gente tem 606 mitzvot, mais essas 7 que os não-yaudim têm. Mas todo não-yaudim tem 7 mitzvot. São chamados 7 mitzvot ben-no-or. Quais são elas? Importante também saber. Vou falar para vocês. Acompanhe comigo, diferente do que a gente imagina e muitos pensam. Birkat Hashem é a quarta, quer dizer, não amaldiçoar Hashem. Quinta é, não comer um órgão de um animal que foi extraído enquanto o animal estava em vida. Sexta mitzvot, que um não-yaudim tem, é ter uma corte onde ele mora, para que haja causa e consequência para atos bons e o contrário. E a última, das 7 mitzvot, Então, de novo, idolatria, incesto, assassinato, não amaldiçoar Hashem, não comer um órgão de um animal que foi retirado enquanto o animal estava em vida, por exemplo, o siri, arranca a pata do siri enquanto o siri estava em vida e come, a pata é proibido. Para um não-yaudim, óbvio que para o yaudim também é proibido. Ter uma corte e não roubara. Essas 7 mitzvot, são chamados 7 mitzvot b'lenoach, elas vigoram para o mundo inteiro, porque os yaudim tem 606, mais essas 7. E os não-yaudim, a nação inteira, 6 continentes, todo mundo, fora quem não é yaudim, independente de onde ele mora e quem ele é, ele tem essas 7. Então, essas 7 mitzvot b'lenoach, elas vigoram para o mundo inteiro, inclusive yaudim. Uma das 7, é por isso que eu comecei com essa introdução, é avodazará, idolatria. Sempre que a gente fala avodazará, quer dizer idolatria. E o conceito de avodazará, ele ocupa muito espaço na Torá, dezenas, talvez centenas, eu não sei centenas, mas dezenas de psiquim, certeza que tem. Tem um tratado inteiro chamado avodazará, com dezenas de páginas, que a Mara conta para a gente bastante sobre o que pode, o que não pode, o que é idolatria, o que não é. E no Shulchan Arur, no Código de Leis, também a gente tem muitas leis sobre avodazará, sobre idolatria. A gente vê que hachamim foram muito, muito, muito rigorosos referente a avodazará. Se a gente olhar uma série da avodazará que fala sobre isso, o Mara fala para a gente que o Yehudi é proibido ter zero aná, proveito de qualquer tipo de avodazará. Não pode vender, não pode comercializar, não pode participar, zero. Inclusive, alguém que toca em uma avodazará, ou mesmo carrega sem tocar, está no tratado de avodazará, que a pessoa fica impura, fica tamê, como se tivesse tocado num morto, alguma coisa assim. A gente vê que, na verdade, hachamim foram muito severos com a avodazará, e tem muita bagagem escrita, literatura sobre avodazará dentro da Torá, dentro das Gumarot e dentro do Shulchan Arur. A Gumará conta para a gente, pessoal, no tratado de avodazará, algo interessantíssimo. Que na época de Avram Avinu, olha que importante essa informação, o Mara conta isso na página 14b, no tratado de avodazará, Maserre Tavodazará não tinha menos de 10 capítulos, como tem hoje. Maserre Tavodazará tinha 400 capítulos. E a gente teve uma diminuição grande, que não existe hoje mais. Por que não existe hoje mais? Explico para vocês. Já que a gente vai abordar a avodazará hoje, e aprender uma coisa importante para as nossas vidas, então a Gumará conta para a gente o seguinte, que a avodazará idolatria era como se fosse um imã, era muito atrativo, era muito gostoso de alguma forma. E muitas pessoas acabavam caindo na cilada de fazer a avodazará. Então, hachamim pediram para Hashem, através de fazer tefilote, etc. e tal, o Mara conta para a gente isso, no tratado de Sanhedrin, e de fazer um Black Friday, uma liquidação, cortar o Yetzirará, essa paixão, essa palavra certa, por idolatria. E Hashem aceitou isso, e a gente teve um Black Friday, um desconto, e hoje a avodazará é algo pequeno. Fato é, mais uma vez, que na época de Avramavino já, Masekha da Avodazará tinha 400 capítulos, e hoje tem menos de 10. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? Na verdade, a atração por Avodazará, depois que nossos sábios fizeram tefilá, para que tirasse o Yetzirá de Avodazará, ficou muito menor, então tem muito menos necessidade de ter tantos capítulos, porque o desejo por Avodazará, ele é muito e muito menor. Mas, aí eu fiquei com uma dúvida que eu queria compartilhar com vocês, e acho que ela é muito óbvia. Ainda assim, a gente tem dezenas de páginas do tratado de Avodazará, mesmo que hoje, mais uma vez, a paixão por Avodazará é muito menor do que antes. Mas a gente ainda tem o conceito de Avodazará no mundo, infelizmente, porque é muito grave. E a gente também tem, no nosso Talmud, dezenas de páginas sobre Avodazará, na Torá, dezenas de versos que falam sobre Avodazará, da proibição. E a gente tem no Shukran Arur também alguns capítulos que falam do tratado sobre Avodazará, e o que pode, o que não pode, etc e tal. Fiquei pensando comigo mesmo, olha, por que a gente ainda tem o tratado de Avodazará tão grande e tantos versos na Torá, se, entre aspas, esse assunto ficou mais obsoleto? Por quê? Porque, mais uma vez, depois que a Hamim fizeram o tefilá para cortar as asinhas do Yetzirará de Avodazará, a paixão por Avodazará diminuiu muito. Agora, não é um dos top ten parades, Avodazará, como era antigamente. Por que precisa ter tanto? Por que a gente faz com tantos suquinhos na Torá agora? Vocês vão me perguntar, ah, mas muitas leis são assim. Tem muitas leis que se referem ao Betamigdash, por exemplo, que também são, entre aspas, obsoletas hoje. Não é verdade. Elas hoje não vigoram, mas a qualquer momento, quando chegar ao Betamigdash, quando a Shema achar o momento correto, o que vai acontecer? Tudo vai voltar a vigorar. Agora, essas leis de Avodazará nunca mais vão voltar a vigorar, porque quando a Geulah chegar, quando o Mashiach chegar, não vai mais existir Avodazará. Então, um minuto. Se não vai mais existir, e agora já não existe, por que tem tantos tsukim, tantos versos? O que a gente aprende disso de hoje para os nossos dias? Na época que havia a paixão por Avodazará, make sense, ter tantos, porque tem muitas regras, muitas leis, muitas nuances, hoje a paixão por idolatrilha é muito menor. Então, a pergunta que se faz é por que a gente faz com tantos tsukim na Torá Kudoshá, tantas páginas do Talmud no Tratado de Avodazará, e tantas leis no Shohan Arur sobre Avodazará para hoje em dia. Óbvio que ainda tem a proibição de Avodazará, mas a pergunta é por que tanto, se o assunto não burbulha tanto hoje em dia, como era antigamente. eu queria sugerir, que é algo que é pertinente para nós hoje em dia, por que a gente tem tanto sobre Avodazará escrito, e o que sobrou para a gente colocar na prática hoje? O que isso fala com cada um de nós? Então, acompanhem comigo. A palavra idolatria em português é adorar ídolos. Isso é, a gente traduz, Avodazará por idolatria, e é verdade, mas a palavra em hebraico, Avodazará, queria desmiusá-la com vocês, e vê que quando o Chachamim chamaram ela assim, não é só idolatria, tem algo por trás disso também. Acompanhem comigo. Avodá, em hebraico, quer dizer o quê? Trabalho. O indivíduo vai lá no centro da cidade trabalhar, isso é uma avodá, é um trabalho. Zará, o que quer dizer a palavra zar em hebraico, pessoal? Zar é algo estranho. Por exemplo, a gente sabe que está escrito referente ao Betamigdash, Veazar, Hakare, Viumat, zar, Zará, o estranho que se aproximar do Betamigdash, ele vai merecer morrer, porque ele não devia estar lá dentro. Quem é zar? Uma pessoa, por exemplo, que não é coen, se um estranho ele entra, ele é zar, ele é estranho ao local, porque ele não devia ter entrado em tal local no Betamigdash, então ele vai ter o certo castigo. Então a palavra zar quer dizer estranho. Então de novo, avodá é trabalho, zar é estranho, avodá zará, feminino, então é um trabalho estranho. Agora a pergunta é estranho a quê? O que é esse zar? Estranho a quê? Que a gente costuma traduzir como idolatria, e daqui a gente vai aprender algo muito importante. Contar para vocês uma história, um episódio, que a gente possa talvez entender isso um pouco melhor. Em 1941, um homem, que talvez pelo nome não é conhecido, Rabi Uda Leib, Fein, ele era o rebe de Slonim na época. Infelizmente, em 1941, como eu falei para vocês, ele, a história aconteceu um pouco antes, mas em 1941, ele terminou na mão dos nazistas de Makhshaman Vizikram e perdeu a vida por lá. Mas antes de 1941, obviamente, ele estava viajando de trem, de um lugar para o outro, antes da Segunda Guerra, ele escutou dois Eudim conversando do lado dele. E um Eudim pergunta para o outro, aonde é Lida, uma das cidades. O colega responde para ele, ó, Lida, é perto de Iradim. E esse rebe de Slonim ficou um pouco assustado, porque ele falou assim, Lida é uma cidade populosa, famosa, como se fosse Manhattan hoje em dia. Como se fosse o bairro de Manhattan, como se fosse Nova York, algum lugar muito famoso. E Iradim era um buraco. Ele falou, você quer referir aonde é Lida, falando que é próximo de Iradim? Habibi, Iradim que é próximo de Lida, porque Lida que é a metrópole, e Iradim é um buraco, é um vilarejo pequeno. Então, olha que interessante, pessoas grandes de conversas aprendem coisas maravilhosas. Diz esse rebe de Slonim, que na verdade, o Yudê respondeu de forma correta, onde fica, Lida fica perto de Iradim, usou Iradim como ponto de referência. Por quê? Mesmo que Iradim é uma cidade pequenininha, um lugar minúsculo, como usou isso como ponto de referência? A resposta é, porque em Iradim, ou Radun hoje em dia, morava o Hafez Haim. Então, mesmo que era um lugar pequeno, não era uma cidade, era um bairro, como se fosse, menos do que um bairro hoje. E Iradim, pelo fato do Hafez Haim morar lá dentro, virou Fifth Avenue de hoje em dia. Igual que Fifth Avenue é um lugar famoso mundialmente, Iradim virou famoso no Mapa Mundi de Hashem. Por quê? Porque o Hafez Haim morou em Iradim. No Mapa Mundi de Hashem, o Fifth Avenue, um dos Fifth Avenue com certeza é Iradim. Se a gente colocar no Google Maps, Iradim, no Radun, a gente vai ver um buraquinho lá que não tem nada. Mas para o mundo judaico, Iradim tem uma nova dimensão pelo fato do grande Hafez Haim ter morado lá no ano de 1900. Qual que é o nosso centro do mundo? E a gente volta para Vodazará o que que é dizer? Eu vou dar trabalho Zara, estranho, estranho a quê? Já volto. Eu estive faz dois, três dias atrás com a escola onde eu trabalho em Nova York e depois a gente foi com os alunos para a Lakewood. E quando a gente chegou em Lakewood, Lakewood é como se fosse um vilarejo hoje no Brasil, Campo do Jordão, uma cidade assim, bonita, reta, com casas, mas é uma cidade que parece uma cidade judaica, inteira. A gente vê escolas, plural, de meninos, escolas de meninas, supermercados, sinagogas, you name it, tem tudo lá. É incrível a quantidade de Yehudim que anda, a quantidade de Torah que burbulha em Lakewood é algo que dá ciúmes. Essa é a palavra certa, no bom sentido. Estive lá faz dois, três dias. Quem começou esse mundo, não cidade, chamado Lakewood, New Jersey, perto de Nova York, foi em 1942, Raviron Kotler, fundou Lakewood com pouquíssimos alunos em Nova York e depois acabou se mudando para um lugar que é uma hora e vinte, uma hora e meia de Nova York chamado Lakewood. Essa é uma das cidades hoje em dia que é o maior beta-midrash, maior casa de estudo dos Estados Unidos inteiro. É do mundo quase, que fora Mir, fora Echivad de Mir. E na verdade, o beta-midrash de estudo, a casa de estudo Echivad, de Lakewood, ela ficou tão grande que hoje tem alguns branches, algumas filiais que já não entra todo mundo e tem alguns Leikwoods, algumas Echivad e escolas, não dá para contar porque são dezenas. Leikwood virou a capital de Nova York para o Zé Odin. Igual que Iradin virou, virou o pointe comparado com Lida, que para o mundo Lida era importante, Iradin virou o pointe porque no mapa mundo de Hashem, Radin, que é o pointe, Leikwood no mapa mundo de Hashem também é uma das metrópoles dos Estados Unidos. Por quê? Porque o mundo de Torá burbulha forte naquele local. A gente anda nas ruas, a gente vê escolas, Betamidrash, na verdade é gostoso ver a Torá passeando pelas ruas, é um prazer. A palavra azar, meus queridos, é definir o mundo conforme os olhos de Hashem. Igual que Iradin, nos olhos de Hashem é a metrópole, igual que Leikwood, nos Estados Unidos é a metrópole, uma das metrópoles dos Estados Unidos, talvez, ou a metrópole, aquela que burbulha a Torá, aquela que floresce a Torá, dentre outros locais importantes. A palavra azar é quando a gente define locais, valores, coisas, diferentes do valor que Hashem atribuiu a eles. A vodá azar a gente chama de idolatria e é idolatria, mas o que sobrou para a gente hoje em dia foi a nossa pergunta. Fora proibições de estátua e adorar a estátua e etc e tal que elas vigoram, são pertinentes 100% hoje em dia, mas tem um conceito também que é carregado hoje em dia, mesmo que a paixão por idolatria diminuiu, como a gente mencionou no começo do Shur, zar é algo estranho, estranho aos valores da Torá. Todo trabalho que lhe é estranho ao que Hashem acha que tem o peso e tem um peso maior ou menor, isso é chamado a vodá zará. Tem coisas que Hashem atribui de 0 a 10 valor 10, tem coisas que Hashem atribui valor 1, se a gente inverter o 1 para o 10 ou 10 para o 1, whichever way que a gente fizer, nós estamos fazendo a vodá zará. O mais divertido de tudo isso é que todos esses valores, pessoal, não estão visíveis a olho nu na Torá. Peraí, se a vodá zará é um valor diferente do que a Torá proporcionou, a tal mitzvah, a tal conceito, a tal ideia, então pelo menos onde eu vou ver isso na Torá? Mas de novo, conto para vocês que muitos desses valores, explico daqui a pouquinho, especifico melhor, não estão visíveis a olho nu na Torá. A gente precisa estudar, às vezes é de tempo de estudo, precisa de um mentor que possa colocar a gente no trilho certo e ver a Torá na perspectiva correta. A gente não está falando hoje à noite, pessoal, sobre fazer mitzvot ou não fazer mitzvot. Isso é muito importante, a gente lê meia um três mitzvot e faz as que têm a ver e que são, que vigoram hoje em dia. A gente está falando hoje sobre de quem nós somos, que valores nós temos aqui no nosso cérebro, qual o valor a gente atribui para resit. Se é mais do que a Shem deu, está errado, é o vodá zará. Porque se a pessoa abre mão da família dele para fazer resit, por exemplo, talvez a Shem não quer isso. Mesmo que ele está fazendo resit de bondade, isso também configura em a vodá zará. E se a pessoa não faz resit e a Shem achou muito importante fazer resit, então a pessoa também está fazendo uma vodá zará, um trabalho diferente do que a Shem pediu. A vodá zará não é só idolatria, qualquer peso que a gente atribui às mitzvot, diferente do que a Shem acha correto, é a vodá zará. Quando a gente fala de mitzvot, a gente fala de fazer, que é muito importante. Quando a gente fala de valores de avodá zará, é de quem nós somos. Acompanhe comigo. Um pequeno episódio para a gente entender isso e ilustrar isso um pouquinho melhor. Havia uns masquilim, aqueles iluministas, pessoas, pouco mais para frentex, que não tinham o valor correto da Torá, que detrupavam a Torá, infelizmente, eles queriam conhecer o famoso Barão de Rothschild, o homem que era muito famoso em sua filantropia em especial. Ele era o number one da Forbes na época. Então 25 masquilim foram da Lituânia, mandaram uma carta para o Barão de Rothschild e perguntando se eles podiam conversar com ele para conhecer essa personalidade. E o Barão de Rothschild mandou de volta a carta, ele estava muito ocupado para receber aqueles masquilim, não tinha tempo, mas ele falou, olha, eu vou ceder que vocês possam visitar o meu palácio onde ele morava. Então eles foram para a Inglaterra visitar o Barão de Rothschild e eles chegam da Lituânia para a Inglaterra, da Lituânia e Polônia para a Inglaterra. Eles entram na propriedade, eles eram uma propriedade gigante, maravilhosa para aquela época, já centenas de anos atrás e de repente eles veem que uma porta se abre e tem uma comoção e os masquilim veem que uma das portas do Palácio de Rothschild abre e saem dois oficiais muito bem vestidos. Eles estavam carregando uma caixa de prata. Então esses masquilim falaram, talvez é a secretária do Barão de Rothschild, talvez é o Barão de Rothschild que vai vir atrás, talvez estão carregando ele aí em cima, a gente não sabe o que é. Então de ímpeto o que fizeram esses masquilim, esses iluministas, esses 25 masquilim que viajaram para visitar o Palácio do Barão de Rothschild, eles ajoelharam com certa reverência aquela caixa de prata que aqueles dois oficiais muito bem vestidos estavam carregando. Os oficiais não entenderam porque os masquilim ajoelharam, continuaram, foram depositar uma caixa em algum lugar e voltaram. um dos masquilim dos 25 perguntou para aqueles dois oficiais olha, o que vocês estavam carregando aí na caixa? A gente ajoelhou por reverência, saíram, ouviu vocês bem vestidos carregando uma caixa de prata, a gente queria saber o que vocês estavam carregando. E me permitam, a história vai exatamente assim, aqueles oficiais responderam para esse masquilim, ele contou para os demais, estava carregando, me permitam, o pinico, aquela, antigamente não tinha banheiro, o lugar onde se fazia necessidade do barão de Rothschild. A gente tirou uma caixa bonita para não chamar atenção, levou isso aqui lá para o esgoto e trouxe de volta. Aqueles 25 homens achavam que estavam se ajoelhando para quê? Para algum nobre que estava saindo da casa do barão de Rothschild. Na verdade, eles estavam se ajoelhando para quê? Me permitam, para o pinico do barão de Rothschild. Avodazara é a gente se, entre aspas, ajoelhar, porque nós não ajoelhamos para nada, mas a gente se prostar, a gente valorizar as coisas certas e não nos ajoelharmos para pinicos que vivem ao nosso redor. Acompanhe comigo, pessoal. Olhem que interessante. O conceito de Avodazara ele floresceu na Torá de uma forma magra, infelizmente, mas foi de uma forma magra, no retaeg, no pecado do bezerro de ouro. Os Yaudim falaram, o Erevra, os Yaudim, etc. falaram ele, Elohe, Israel. É um bezerro falando, e depois eles adoraram esse bezerro. E falaram ele, Elohe, Israel, na Torá. Esse é o Deus do povo Yaudim. E o que aconteceu? Eles trocaram o Deus de verdade por um bezerro falante que foi feito através de mágica, magia. Pessoal, acompanhem comigo. Em relação à Avodazara, está escrito, idolatria agora, está escrito que, na verdade, é a única verá que a Shem tem ciúmes. Eu fiquei pensando comigo, mas por que a Shem tem ciúmes? Se a pessoa faz Hilul Shabbat, Lualeru, profano Shabbat, não está escrito que a Shem fica com ciúmes. Por que a Shem fica com ciúmes quando o Yaudim faz a Avodazara? Porque a Shem está falando, olha, me trocaram por um pinico. Antes se ajoelhavam para mim, se ajoelhar quer dizer ter reverência por, e agora me trocaram por um pinico. Me trocaram por um um bezerro. Por isso, talvez, a única verá que a Shem fica com ciúmes. Quer dizer que ele fica com ciúmes, meus queridos? Quer dizer que a gente troca algo valoroso, valioso, melhor dizendo, por algo que não tem valor nenhum. Isso é a Avodazara. A Avodazara é quando nós damos importância a algo que é zar, que tem menos importância, ou mais do que a Torá quis. Quando nós ajoelhamos e permitam para pinicos que vivem ao nosso redor, pessoal, valores e futilidades, isso é uma casquinha de Avodazara. Talvez por isso, meus queridos, que a Shem fica com ciúmes. Porque a Shem fala, olha, você trocou algo valoroso, valioso por nada. Lembro quando eu era pequeno eu tinha um programa, não sei se existe ainda, do Silvio Santos, que a pessoa entrava numa cabine e só respondia sim ou não quando acendia uma luzinha. você troca isso por aquilo? Aí a pessoa gritava de dentro da cabine sim, não, ele não escutava a pergunta, ele só respondia sim ou não. Então às vezes ele falava você troca um alfinete por um carro? A pessoa falava não. Como assim? Ramor? Na época não era Ramor porque o cara não está escutando a pergunta, mas tenta imaginar, alguém que está assistindo a plateia fala, meu, como que você não troca um alfinete por um carro? Depois o moço falava, olha, você troca a sua casa por um cotonete? Aí o cara de dentro da cabine lá o calouro lá falava sim, perdeu a casa que ia ganhar e ganhou um cotonete para usar duas vezes e jogar no lixo. A Vodá Zará é quando nós trocamos, meus queridos, um cotonete por um carro ou, que aí é bom, ou quando a gente faz o erro de trocar um carro ou uma casa por um cotonete. nessa viagem que a gente fez recentemente, um dos pontos que a gente passou foi no 9-11, em Manhattan, onde infelizmente caíram aquelas torres gêmeas e hoje tem um monumento lá embaixo. A gente teve o privilégio de ter um jovem, um senhor de uns 40, 50 anos, casado, que veio falar para a gente, porque a irmã dele estava dentro do prédio, quando o avião acertou e a irmã dele infelizmente ficou por lá, faleceu, e ele contou como foi aquela comoção de ter passado pelo 9-11, 9 de setembro. E ele contou um pouco para a gente, mostrou o livro que ele escreveu sobre a irmã dele e a gente ficou bastante emocionado de ver o lugar e como que eram prédios gigantes, tem outros ao redor que dá para a gente imaginar e de repente vê que não tem mais nada lá. E de repente um senhor, um businessman de boa pinta, arrumadão, eu li de equipar, ele, quando está contando para a gente, ele aponta para o lado e fala, olha, essa é minha filha e esse é meu filho. E a gente vê uma menina de saia e um menino de tzitzit. E ele olha para o nosso grupo e fala, olha, comemorem uma coisa. Eu fiquei pensando comigo mesmo o que a gente vai comemorar, o que ele vai falar para a gente comemorar? Que a gente está passeando em Manhattan, que a gente vai jantar fora? Comemorar o quê? E disse ele, comemorem a vida. Pessoal, ele falou mais uma coisa e falou com um sorriso, com uma assertividade. Falou, vocês, olhando para vocês eu fico feliz. Eu fiquei curioso de saber por quê. Ele nunca viu a gente antes. Ele veio de uma hora e meia de distância, que o guia pediu gentilmente para ele vir lá conversar conosco do que aconteceu no 9-11 e vai voltar mais uma hora e meia. Mas qual foi o sorriso? Porque ele disse assim, quando eu olho para vocês, jovens, eu vejo vida. Mas eu não vejo só vida, eu vejo a continuidade do povo e o de, onde muitos se perderam no choque daquele avião para essas torres que aqui ficaram e delas sobrou somente um monumento. Eu fiquei pensando comigo mesmo, pessoal. Uau! Quanto nós validamos a vida. Quanta avodá a gente faz pelo fato que a gente está vivo, Baruch Hashem. Pelo privilégio que a gente tem de poder dar continuidade e ser mais um elo nessa corrente maravilhosa chamada Bnei Israel. Avodá Zará é valorizar o que Hashem valoriza, no caso, vida. No caso, continuidade judaica. Cada iudi que casa com uma iudiá e mantém um lar baseado em Torá e Mitzvot, cada um no seu nível, ele está colocando mais um elo naquela corrente. E se a pessoa deixa de fazer isso, Lualeno, toda aquela corrente pessoal que tem 500 elos, mil elos que foram diversas gerações até hoje, se um elo é fraco, a corrente inteira quebra. E nós somos o último ou penúltimo elo da corrente. Saber valorizar isso. Isso é fazer a Avodá correta, não a Avodá Zará. Olha, o que quer dizer a Avodá Zará? A Avodá Zará é um trabalho com valores que a gente mencionou até agora, diferente ao que Hashem gostaria. um dos grandes homens que viveu na nossa história é chamado Ravihesker Landa, mais conhecido pela sua obra, chamado Nodá Biudá. O pai dele se chamava Yeudá, então ele chamou o livro dele de Nodá Biudá. Ele tem mais um livro chamado Tzlach, Tzemach Lenefesh Hayá, que a mãe dele chamava Hayá, ele chamou os livros que ele fez a autoria deles, em nome do pai e mãe dele, porque Budavaem. Mas Ravihesker Landa voltando, no livro dele de perguntas e respostas chamado Nodá Biudá, ele fala algo majéstico, pessoal, sobre valores. Eu queria ler para vocês, eu normalmente não costumo ler, mas eu queria ler três, quatro linhas. Kvareir, disse o Nodá Biudá o seguinte, e depois a gente pode aplicar isso cada um no nível dele, mas é muito importante a gente escutar isso. Diz o Draavihesker Landa, um dos grandes homens de Praga, eu fico pasmo, disse ele, quando eu vejo que muitas pessoas casam os filhos com pessoas completamente ignorantes no mundo de Torá. Pessoas que têm filhos ou filhas e que têm Torá e casam ele com um cônjuge que não tem nada de Torá. Ele não está nem aí. E pula algumas palavras e diz o Nodá Biudá, pessoal, Henke Power, que quanto que a Guimarã fala forte, né, de alguém que casa o filho dele com uma menina ignorante, porque ela vai fazer a casa ficar, infelizmente, num nível muito mais baixo, e de repente a Guimarã fala, e de repente termina o Nodá Biudá dizendo, eu pulei algumas palavras, veí-lo, leit chatele intamit haham she'shmo ke'shem hamif, mas agora, quando vai casar alguém que o sogro, que o noivo tem o mesmo nome do sogro, ou a noiva tem o mesmo nome da sogra, aí fazem isso de um big fuss, fazem indícios de algo grande, que foi o que a viúda Hassid fez uma proibição, que na verdade alguns falam que ela se aplica, outros que não, mas sobre isso todo mundo se cuida, agora sobre coisas mais importantes, e com quem eu vou casar meu filho, aí não, sobre, se vai ter um hamster lá na Rupal, não vai ter, sobre o olho gordo, a pessoa se preocupa, diz uma da viúda, agora, sobre, coisas que são gravíssimas, muito mais fortes, isso as pessoas não dão tanto pull pra isso, óbvio, cada um tem que se aconselhar com o Rav dele, se pode casar com o noivo com o nome do sogro, ou a noiva com o nome da sogra, depois perguntem pro Rav porque pode, não poderia isso, mas o que deixa o Nodabiu dar de cabelos de pé, ele escreve no livro dele é, poxa vida, casar o filho com uma menina ignorante, ou vice-versa, uma família que tem em Torá, isso ok, mas tem o mesmo nome, ou que dia que é Segulá pra Parnaçal, etc e tal, isso assim a pessoa se preocupa, mas peraí, trocaram-se, inverteram-se os valores, eu sempre lembro do Lebed Kotsky que ele falava que mitzvot, alguns cumprem, outras não, Segulot, todo mundo quer cumprir, o Lebed Kotsky em algum momento disse, pena, que em vez de ter 613 mitzvot, a gente não tem na Torá 613 segulot, garantias, simpatias, porque aí todo mundo ia querer cumprir se fosse pra Parnaçal mais ainda, né, pessoal, não dá pra gente dar mais importância pra alguma coisa de Ainara do que alguma mitzvah, não dá pra gente dar mais importância pra alguma segulá, pra um 5518 na placa do carro, do que pra Hilul Shabbat, não dá pra gente dar mais importância que dia que eu mudo de casa, se terça é melhor do que quarta, pode ser que seja, mas óbvio que é anos-luz incomparável com leis de Nidá, com leis de Shabbat, incomparável, isso é a Vodazará, pessoal, quando a gente pega coisas que elas são um e dá pul, 10 pra elas, e coisas que são valor 10, como Shabbat, como Cachuto, como Nidá, como casar com uma menina e com um menino que é compatível religiosamente ao nível da família, e disso abrir mão, isso é a Vodazará. Não é a Vodazará, pessoal, o contrário de a Vodazará, o que a gente procura é estar alinhado com os valores da Torá, e a coisa mais maravilhosa disso é que com o tempo a gente vai cada vez mais alinhando, e quanto mais a gente cresce, mais a gente redefine esses valores, vai aprendendo, isso é normal, do começo da vida, do meio pro fim, a gente vai mudando, mas o que é grave é a pessoa falar mas Alixir, não tem problema, por 5, 5, 18 no carro, a pessoa se preocupa, agora, se isso traz Ainará ou não, a pessoa quer fazer Shihur, Sonhos, Mashiach, etc e tal, Alachot Shabbat, não, Alachot Nidá, não, Alachot Kachut, mais ou menos, peraí, um minuto, trocaram-se os valores, isso é resquícios de Avodazara, aprender e melhorar, não tem problema, eu errei, não tem problema, porque a gente está aqui para melhorar, o erro, quando a gente melhora, a gente já mostra que a gente está arrependido, fez Shuvai, vai para frente, o problema não é melhorar, o problema não é errar, o problema é viver dando valores errados a coisas que são importantes, pessoal, para isso, não basta cumprir Torá, nós temos que ao longo dos anos, isso é um exercício, é uma academia da vida, nós precisamos ser Torá, me explico, uma vez, me veio a cabeça, nunca havia escrito, o maior homem da história do mundo, quem foi ele? Qualquer, todo mundo sabe isso, até eu costumo dizer porteiro de Ginópolis, conhece isso? mesmo que nem eu li, o maior homem que houve na história do mundo e da Torá do Shá, Moshe Rabenu, como se escreve Moshe, pessoal? Uma vez estava, peguei um papel, escrevi, Shem me deu essa ideia de presente, Mem, Shin e Rei, lembre isso para sempre, Moshe, se nós colocarmos a palavra Moshe na frente do espelho, Mem, Shin e Rei, vai ficar o inverso, aparece o que? Ha, Shem, Moshe, Hashem, pessoal, em que power que me veio a luz, Moshe, no espelho vira Hashem, por quê? Porque quando a gente olha para Hashem, refletido, em Hashem tem Moshe Rabenu e vice-versa, Moshe Rabenu era um reflexo de Akadosh Baruchu, não é à toa, pessoal, em que power que é Mem, Shin, Rei, e no espelho vira Rei, Shin e Mem que dá Hashem, Deus, por quê? Porque o único power, não vi isso escrito, mas talvez a ideia seja verdadeira, eu espero, que na verdade Moshe Rabenu não é que ele cumpria a toa, ele era a toa, ele era um reflexo de Hashem. O que quer dizer ser e não somente cumprir a toa? Tem um Mishnah em Pirkei Avot que fala para a gente sobre Rabelazar Ben Urkanus que Agumara vai, o Pirkei Avot, melhor dizendo, ele vai mencionando louvores de cada um dos Tanaim e sobre Rabelazar Ben Urkanus está escrito que ele era Bor She'enomeabed Tipá tudo o que ensinavam para ele ele não perdia nada, ele absorvia, quer dizer, ele não esquecia nada. E a pergunta que tem é esse louvor não é dele, meus queridos. Por quê? Porque se ele tem memória fotográfica isso não é um louvor dele. A She'en deu isso de presente para ele. Qual é o louvor dele? Que ele era como se fosse um poço que tudo que você coloca lá não se perde nada, não tem nenhum vazamento, quer dizer, o comparativo é que tudo que se ensina para ele ele nunca mais esquece. Tá bom? Se ele tem memória fotográfica ele é um gênio, isso não é um louvor. Louvor é que ele fizesse alguma coisa que ele criou, não que a She'en deu inborn para ele uma memória fotográfica por exemplo. Então por que a Mishnayim Perkei Avot fala que Rabelazar Benurkanus o louvor dele? A Mishnayim estava mencionando o louvor de cada um dos Tanaí, mas o louvor dele é que ele não esquece absolutamente nada. Isso é um presente de Hashem, não um dele. vi uma resposta maravilhosa queria compartilhar com vocês para a gente entender o que quer dizer não fazer mitzvot mas ser mitzvot que Moshe Rabel é um reflexo de Hashem trazendo isso para a gente. Perkei de Rabelazar conta para a gente logo no comecinho que Rabelazar Benurkanus ele em algum momento da vida dele falou o seguinte a única coisa que eu quero na minha vida de verdade é isso que eu quero é Torá. Todo o resto eu preciso fazer quando eu preciso mas não é isso que eu quero não é Mevaqueixo não é a minha sede. Qual que é o Ridu de Rabelazar Benurkanus ele era um gênio o Fahmishnayim é mentira. Ele não era um gênio porque ele não esquecia nada do que ele usava de Torá. O Ridu já que o que ele apreciava de verdade na vida dele ele era Torá então o que ele via de Torá ele nunca mais esquecia mas não porque ele era gênio porque ele escolheu apreciar Torá. A pessoa que vai para a Disney por exemplo ele vai para algum lugar que ele gosta muito turístico e o parque abre às nove da manhã e fica até às oito da noite a pessoa chega lá um para as nove e fica até oito e um. Ele lembra em que brinquedo ele foi onde ele pegou fila e onde ele viu o Mickey e onde ele viu o Pluto e o Paté por que isso? A pessoa que está esperando aquilo por meses ou por ano por um ano a pessoa chega lá já cada minuto é memória para sempre. Rabelázaro Urcanus não esqueceu nada não porque tinha memória fotográfica porque como disse o Piquê de Rabelázaro o sonho dele e o único desejo da vida dele meus queridos era Torá quando alguém tem um desejo ele não cumpre Torá ele vira Torá isso que a chama espera da gente e acho que esse é o trabalho do Yodi durante os anos de vida dele e não dá para dublar meus queridos porque inventaram um dos melhores detectores de mentira de verdade do mundo ele está às vendas em qualquer casa especialmente judaica como chama esse detector de verdade e mentira nossos filhos não dá para dublar eles sabem se a gente cumpre Torá ou se nós somos Torá sem comparação mas tem gente que torce para o time X qualquer time que for Corinthians e tem gente que é corintiano um vive e o outro torcedor só para não falar que ele não torce para nenhum time ele tem vergonha ele fala que torce para o time que for mas ele não é nós é corintia um é fazer e outro é ser Azar Benuncanuso falou eu sou isso por conseguinte ele não esquecia absolutamente nada exemplos práticos quando eu vou para o Cris para a sinagoga quando nós damos Tzedakah quando nós falamos um Duvar Torá lembrem dos exemplos eles sabem se a gente falou para check it fiz paguei o boleto tchau ou se isso é a parte gostosa do nosso dia a dia não dá para enganar eles talvez a gente consegue se enganar pode ser mas nossos filhos não dá essa é a diferença entre fazer mitzvot e ser mitzvot isso de verdade é ter avodá com os valores certos na vida e a gente passa isso para a próxima geração qual que é o valor de verdade do meu dia qual foi a coisa gostosa do meu dia foi aquela meia hora hora dez horas três horas cada um com o tempo que tem que estudou Torá ou o fato que a gente saiu jantar sushi kasher ok mas sushi kasher não mantém um povo eu dei pessoal não mantém a próxima geração mas eu só estudei meia hora não muda quer dizer muda cada minuto vale mas eu quis dizer aqui é o fato de o estudo ser a parte gostosa também pode gostar do sushi mas o glamour do dia é o estudo o glamour do dia é que eu sentei tive a oportunidade de ajudar um enxivada e de tzedakah o glamour do dia é que eu fui socorrer alguém porque eu sou da Tzalá o glamour do dia é que eu fui e eu fiz que eu respondi que eu não conversei na Hazará está na cara das pessoas isso isso era Hashem e Moshe Moshe Rabbeinu refletia Hashem quando a gente cumpre a Torá a gente está fazendo coisas maravilhosas quando a gente se transforma em Torá a gente reflete o brilho da Torá quando a gente chega em casa abre a porta de casa feliz e as crianças falam que meu pai está sorrindo que minha mãe está sorrindo puxa hoje ajudei uma menina tal coisa hoje tinha o Havrut entendia o Mará hoje participei de tal shiur hoje faço parte do board da sinagoga não só papo furado faço de verdade e consegui ajudar a sinagoga a cumprir o déficit dela a fechar o déficit ou fazer o projeto que precisava ou passar uma lei que precisava dá pra ver o sorriso da onde ele provém o que faz o sorriso acontecer não uff teve mais uma reunião na sinagoga eu resolvi graças a Deus fiz mas não sou isso em 1940 quando os alemães entraram na Bélgica e pessoal olhem o que é ser de verdade e não somente fazer pouco tempo depois em 1942 os alemães já estavam dominando com força total muitos lugares inclusive a Bélgica já estava na mão deles infelizmente e havia uma pessoa um Rav que não é famoso chamado Rav Shumuel Hibner Rav Shumuel Hibner ele era uma autoridade em muitas Marot ele era um Dayan um homem do Bedin que sabia Alachot assim de trás pra frente de frente pra trás ele recebe uma mensagem em sua casa quando os alemães já estavam dominando o pedaço que um Yodi que chegou lá com uma cartinha arriscando a vida que mandaram do outro lado da cidade um pedido pra esse Rav Shumuel Hibner já que era uma pessoa muito capacitada muito versada em Torá em Talmud de ele traduzir o Shas Talmud pro Yiddish no meio da Segunda Guerra isso mesmo que vocês escutaram por quê? porque assim o Talmud vai ter um acesso mais fácil o Yiddish que era a língua falada naquela época isso foi em 1942 em setembro de 1944 quando a Bélgica foi libertada Rav Shumuel Hibner sai com sua esposa do bunker que agora já podia sair ele sai lá do esconderijo onde ele estava e traduziu Maceche de Brahot Baba Metzia e metade de Maceche de Baba Kama pessoal são uma nota difícil em 1952 teve o primeiro volume impresso porque até então não tinha impressão em Paris na França no Tratado de Brahot traduzido pro Yiddish um homem que durante a Segunda Guerra Mundial estava quando se escutava bombardeios e perseguições e cada segundo era uma vida talvez ele ia ser mandado pra um campo se descobrissem ele lá no buraco escondido com a esposa a preocupação dele era escrever a tradução do Talmud pra ficar mais acima aos outros quando eu lembro do Rashi comentário comentarista Mor Talmud Rumash you name it Rashi viveu na época das cruzadas faz quando eu lembro disso faz Rashi ser outra pessoa pra mim época das cruzadas fazer o trabalho que ele fez nem se ele vivesse no clube médio com tranquilidade eu não darei pra fazer isso imagina vivendo nas cruzadas pessoal eram homens que não faziam eram homens que viviam eles eram aquilo isso é ser algo não fazer algo e porque finalizando Shura é tão importante a gente pensar pessoal quais são os nossos valores quem sou eu quem somos nós porque é isso que vai sobrar da gente Bezerra Tashem com 120 anos de saúde vale a pena um exercício que não vai dar tempo de pensar agora mas algum dia colocar no papel quando nós fizermos 80 90 100 120 anos de idade cada um que vive até 120 com saúde quem vai estar na nossa festa pessoal quem a gente sonha que vai estar naquela festa quando a gente vai estar na terceira ou quarta idade e alguém vai pedir pra gente falar um discurso lá discurso você vai ser um aniversariante o que que nós vamos falar conheci o mundo inteiro já comi todos os hambúrgueres cachéria que tem no mundo não sei o que a gente vai falar aonde vai ser essa festa aonde a gente vai fazer a festa que música que vai ter lá pessoal visioning imaginação qual música vai ter que público que vai ter e se alguém perguntar pra gente olha será que valeu a pena viver pai avô bisavô perguntaram pra gente ou bisavó o que que você deixou teu imprint no mundo o que que a gente vai responder pessoal porque é importante a gente pensar nisso agora porque quando chegar com 80 90 120 anos já não adianta mais pensar é agora que a gente tem que pensar porque conforme o que a gente imagina ter lá na frente a gente vai viver com esse logo por isso que é muito importante saber quem nós queremos ser de verdade que valores a gente quer não cumprir a gente quer ser viver e avô da zara é valores que fogem zara estranho estranho ao que ao peso que a kadosh baruchu atribuiu queria terminar só tem um historieta num livro em inglês chamado The Necklace que acho que traz o nosso ponto do shiur a brilhanta mais ainda esse ponto e com ela a gente termina que havia um casal muito simples financeiramente falando e de repente eles recebem um convite de casamento de um amigos nobres só que a esposa estava muito triste o marido pergunta porque você está triste a gente foi convidado ela fala olha eu estou triste porque que roupa que eu vou vestir nessa festança maravilhosa todo mundo vai estar com uma roupa maravilhosa eu vou com que roupa rasgada o marido fala eu tive uma ideia e dá um dia ele vai lá volta fala ok pode comprar o vestido a esposa falou mas como você vai pagar ela falou olha eu conversei com meu patrão e eu pedi para trabalhar três domingos com esses três domingos que eu pagar a hora extra eu vou conseguir comprar um vestido bonito para você a esposa falou mas de verdade sim pode isso é importante você vai me vestir eu vou com o que eu tenho e você vai curtir a festa beleza agora a esposa fala para o marido puxa vida chegando mais perto mas não adianta eu ir com um vestido bonito sem uma joia aí o marido falou puxa vida agora dificultou era um joia eu já não tenho como comprar e a amiga teve uma ideia ela falou olha sabe o que eu próprio a esposa própria melhor dizendo teve uma ideia ela falou vou falar com uma amiga minha eu tenho uma amiga que tem bens e ela vai me emprestar uma joia ela pega a joia e usa aquele vestido maravilhoso que o marido trabalhou domingos extras para poder pagar e ela vira a estrela da festa essa senhora sempre chega lá na festa com aquela roupa maravilhosa aquela joia espetacular e conversa gargalha conta histórias e ela passou aquelas horas da festa com glamour com uma finesse com algo assim maravilhoso foi um dos centros da atração da festa ela chega em casa super feliz agradece o marido pronta para guardar o vestido mexeu aqui no pescoço para tirar o colar e ela percebe que o que o colar caiu opa agora ela precisava devolver aquele colar maravilhoso para a amiga noite em claros o que ela vai fazer sem dormir pensando com o marido ela falou olha vamos ter que hipotecar nossa casa vende a casa vai no joalheiro ver quanto custa aquela joia parecida com o que ela tinha e ela hipoteca a casa pega aquela joia meus queridos vai na joalheria fina compra mora de aluguel trabalha muito 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 para pagar aluguel agora porque perdeu a casa para comprar a joia mas pelo menos ela conseguiu devolver a joia para a amiga sem a amiga saber que havia perdido a amiga quando recebe a joia uma mulher muito rica que ela que emprestou pega a joia coloca na gaveta assim mesmo dá muita atenção mas pelo menos aquela amiga dela mais simples que pegou a joia conseguiu devolver 20 anos depois tudo isso nesse livro The Necklace 20 anos depois essa amiga mais rica vê a amiga mais pobre e olha para ela e fala olha você está com uma cara de muito envelhecida o que aconteceu? ela fala olha vou te contar lembra que eu peguei uma joia sua emprestada? ela falou lembro você me devolveu tudo certinho ela falou olha eu perdi eu tive que hipotecar minha casa trabalho dia e noite dia e noite para pagar o aluguel e com esse estresse todo de trabalhar muito e eu acabei envelhecendo eu perdi minha saúde e ela falou mas trabalha para que? porque você pode ter que eu estou a casa? porque roubaram o meu colar na festa eu perdi ele eu tive que comprar outro para te devolver o mínimo que você me emprestou eu tive que te devolver o colar falou aquela mulher mais simples para a mulher mais rica e ela falou puxa vida aquele colar que eu te emprestei era bijuteria eu te emprestei um colar de bijuteria eu não teria te emprestado o colar chique que eu tenho você ficou 20 anos trabalhando perdeu tua casa para me dar um colar de verdade que fantasia e a mensagem para a gente fica aqui pessoal em que mundo a gente vive de verdade o mundo real hoje em dia é fácil cair no mundo da fantasia o mundo da fantasia o mundo que eu vivo para os outros que minha casa precisa ser um show off para os outros meus filhos vão se vestir de uma forma show off para os outros eles precisam ter uma cultura uma educação show off para os outros ou algo que é um valor verdadeiro que avodá amiti e não avodazará fica o pensamento para cada um de nós a cada dia a mais se aproximar da verdade da avodaz verdadeira do mundo pessoal porque é isso que sobra para cada um de nós e a gente tem que pensar que tipo de aniversário a gente vai querer ter com 80, 90, 100 anos como a gente falou quem vai estar lá o que a gente vai falar que imprinta a gente deixou para o mundo conforme os nossos sonhos nós vamos agir e conforme nós vamos agir a gente sim com a a gente sim vai conseguir atingir os nossos sonhos semana maravilhosa para cada um de nós tchau 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 tchau